Vamos continuar aqui a gameplay, que é o mapa número 2. Segurando a área. Garrison, força e ruptura. Segurando a estrutura. Eu tenho tudo que precisar. Sim, senhor. O ponto confirmado. Aqui, esquadro de armazenamento. Segurando a área. Tchau, tchau. Cadê, 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 engenheiro, engenheiro, venha, engenheiro, venha engenheiro, venha engenheiro, venha engenheiro, você também, venha para cá, oh, vem engenheiro, vamos engenheiros, ae, 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 temos duas, ae, que beleza, aí já está, contra-atacando aqui, oh, ok, como é que eu vou fazer isso, cadê, 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 ae, venha, engenheiro, venha engenheiro, venha engenheiro, para cá, esse é o engenheiro, venha para cá, Cadê, engenheiro, Tá, tá, vamos engenheiro, vamos engenheiro, oh, aqui o pentágono, tudo destruído, Establishing video uplink Nice work, commander, the radar is back online Just in the nick of time, two of them have seen massive troop movements coming from the west, I'm sending you the coordinates God damn it, Nod has destroyed the power plants, the defense systems are offline You're gonna have to defend the pentagon the hard way Really? Mas eu coloquei já minhas tropas, tá, vou fazer isso, cadê, 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 venha, entra, entra seus, venha Ok 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 Deixa vocês ali diese... Isso, entra, entra Vem pra cá, vá, 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 vá Vá, 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 vá Huh й Nossa, belgito rapa Isso, cadê Cadê Aieee Eu vejo! Ok Vinha, vinha, vinha Vinha, vinha, vinha O BR de Nod Ha hastily erected a forward base At the top of the hill Ensure Nod cannot regroup for another attack on the pentagon By destroying this forward headquarters Tudo bem Ok guys, end over Yeah Qual que é o bônus? o bônus é esquecer que não é o que é o que é o que é o granada que mata instantaneamente quem tá dentro a granada o nossa granada nossa vou fazer limpa aqui vou fazer limpa granada estou fazendo aquele limpa granada ae pronto ae 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 eu gosto de bônus ae 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 Atenção está em seguida, em seguida Atenção do inimigo Eu acho que não tenho mais engenheiro Tudo está certo Carregador de personagens Target confirmado Calma, em seguida Em seguida, em seguida Vem, vem, vem Cadê engenheiro? Cadê engenheiro? Cadê engenheiro? Isso, você... Venha para cá Venha, venha, venha Cadê engenheiro? Isso Isso Engenheiro, venha Venha logo Captura Ok Estou na Eu tenho essa Carregador de personagens Vamos fazer a limpa Antes que... Vai, vai engenheiro Vai, vai engenheiro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai engenheiro Vai engenheiro Captura Captura Não Não Aqui Aqui Pô, eu estava aguardando para fazer tropa Que isso, lástima Vou Próximo Próximo At guarantees 6 Aqui Conca Nogo Próximo 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 O que é isso? Estão lá! Vamos! 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 Objetivo completo. Que beleza! Boa trabalho, comandante. Você segura o pentagon. Infelizmente, toda a região ainda está em perigo. Nós temos diversos hot spots por cima e por cima da costa. Se você retake a Lengley Air Force Base, você terá apoio para todas as batalhas restantes. Ou você pode ir atrás de Hampton Roads. Nod's landing troops there, retaking that base cuts off Nod's supply lines, reducing their ability to reinforce and gaining you access to APCs. With those two assets secure, you can focus on the rest of DC. Yeah! 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 E aí Bom, qual dos dois nós fazemos? Esse... Acho que eu vou fazer esse aqui. Lang Lang. Nod's taking away our air support for this region. We're going to take it back. Your best bet is a coastal landing to reinforce a small GDI outpost still holding on. From there you can mount an offensive while I prepare some naval support. Ok, então vou finalizar aqui este vídeo e eu vou continuar no próximo vídeo. Então, valeu! Tchau! 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 Tchau!